Então, eu vou falar de uma parte do seminário presidente, é uma zoom-in sobre pequenos pedaços. É claro que esta apresentação foi para uma assistência maior para os alunos, um pouco devagar, mas pessoalmente eu gosto muito das apresentações iguais, muito devagar, simples, porque você entende tudo e você pode pensar, você pode gerar as ideias durante as apresentações. Então, eu vou falar, vou ilustrar esta nova teoria, que é muito interessante, com muitos matemáticos talentosos que trabalham nesta teoria, resultados profundos, inspirados, teriam estruturas, teriam estruturas para ser e seus grupos de automofismos. Eu vou ilustrar esta teoria em dois exemplos, dois passos dos exemplos, os exemplos descritos, que são grafos simples, não dirigidas, sem laços, sem preços múltiplos, e espaços múltiplos, temos grafos, temos espaços múltiplos, os dois tipos de amfletas. e eu vou construir um grafo aleatório. Agora a teoria de grafos aleatórios é muito desenvolvida, mas agora tipicamente o grafo aleatório significa um grafo aleatório finito, que é não um grafo só, tipicamente é uma família de grafos com o tamanho creste, e o comportamento assintótico. Nesse sentido, esse sentido é um pouco antigo, grafos aleatórios, a tecnologia mudou um pouco, e pelo momento tudo usa a teoria, grafos aleatórios. Então, temos um conjunto dos vértices, o significado deste termo, o grafo aleatório é sempre o mesmo. Temos um conjunto dos vértices, temos quatro vértices neste caso, e para determinar se dois vértices, a volta para a esquerda, foram adjacentes, foram ligadas pelo maestro N, lançar uma soma moeda, é equilibrada, pode ser não equilibrada. Eu acho estranho, porque essa luz lá em cima é melhor mesmo? Então, para determinar se a dois vértices são adjacentes, não, é que lançar uma soma moeda, equilibrada ou não equilibrada, com uma probabilidade de sucesso positiva, com uma soma de zero e uma soma da energia. Então, por exemplo, neste caso, todas tem seis pares, seis pares, e temos os saulais aleatórios, não aleatórios, eles são pseudo-aleatórios, e, por exemplo, o meu apparelado no laptop, é claro, que a diferença entre aleatórios e menos aleatórios pode ser um tópico de uma parestre. Então, 0110010, isso significa que a e b são adjacentes, porque tem 1, a e c não, a e d sim, vc, vd, vc não temos este grafo então o grafo que temos neste caso é uma variável aleatoria é mesmo, uma variável aleatoria que a realização particular deste grafo é uma instância deste variável aleatoria e como eu já mencionei, o uso, grafo aleatório, moderna, é que temos uma sequência de grafos cujo tamanho cresce é estudar nosso comportamento acentótico, os fenômenos acentóticos dos grafos finais mas a mesma coisa pode se aplicar com o conjunto de vértices infinitivos o conjunto de vértices, números naturais, deve ser vamos determinar se m e m são o docente de solução de uma mulher e a primeira observação imediata é que com probabilidade 1 temos a propriedade seguinte, que é muito importante não somente nessa teoria, mas sobretudo na teoria dos espaços métricos universais o básico do que eu vou falar, é um referimento central essa teoria é muito importante de aprender esse referimento esta propriedade diz a coisa seguinte qual que seja um subgrafo finito um subgrafo intusivo, intusivo significa o que significa? porque subgrafo pode significar um subconjunto de vértices e subconjunto de arestas mas aqui não, uma vez você escolha os vértices, todas as arestas que pertencem a este conjunto então grafo intusivo, intusivo pelo vértices então as vértices determinam praticamente este subgrafo para cada subgrafo finito, intusivo pelo vértice e para cada extensão deste grafo, para um ponto isso é, você escolhe um ponto A, minúsculo e você adiciona algumas ligações, algumas arestas entre A e os vértices no grafo você constrói um novo grafo, grafo novo então este grafo, esta extensão já existe no grafo R já existe um ponto qualquer um ponto A linha que é adjacente exatamente aos vértices desejados já existe esta propriedade é chamada propriedade de extensão por um ponto e esta propriedade é verdadeira com probabilidade U quase certamente o grafo B possui esta propriedade porque isto é muito, muito, muito simples aqui porque dado uma extensão igual tomamos um ponto qualquer a linha e qual é a probabilidade que este ponto este ponto não tem a probabilidade a probabilidade desejada a probabilidade é infinita é uma 1 sobre 2 é uma meia no poder o número dos pontos deste grafo infinito a probabilidade que este ponto não é 1 menos 1 sobre N na potência N é a probabilidade que a linha não possui esta probabilidade a probabilidade que a linha e a duas linhas não possuem esta probabilidade porque as variáveis são independentes é um produto de 2 que 3 pontos não possuem um produto de 3 e no limite temos 0 a probabilidade de que todos os pontos não possuem esta probabilidade é 0 esta probabilidade é 0 então a probabilidade 1 existe pelo menos um ponto na verdade um número infinito dos pontos que possuem esta probabilidade tal que o grafo do extendente é isomorfo o grafo desejado que você deseja que você quer a probabilidade da extensão a probabilidade central destes objetos e o nome o nome moderno deste grafo o nome antigo o nome original foi o grafo aleatório random grafo agora não agora seja grafo de Radon Radon um colaborador de Erdos que descobriram este grafo ou grafo universal aleatório significativo como grafos finitos dois pontos um pequeno exercício é para alunos claro para alunos de regulação para cada grafo temos uma métrica natural uma métrica é o comprimento do caminho mais curto que junta dois pontos então no grafo de Radon este comprimento é sempre seja um se dois pontos são iguais zero se pontos são iguais seja um se dois pontos são adjacentes seja dois não pode ser 3x4x0 porque vamos mostrar distância 2x0 distância 2x0 que os dois pontos são ligados pelo caminho ao mesmo ponto através do terceiro ponto mas não não são adjacentes significa dois mas distância 3 não é possível Sempre 0,12, como mostrar? É um exercício usando a propriedade de extensão Extensão com um ponto, porque dado x e y, suponhamos que não são adjacentes, não são iguais Então existe o terceiro ponto, podemos construir este grafo, a distância 1 de cada E este grafo está realizado Provavelmente é o uso mais simples desta propriedade Então o grafo virado, você pode pensar nisso como um espaço métrico cuja distância toma 3 valores 0,12, é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa É muito importante para uma parte da minha apresentação O grafo virado possui 3 propriedades importantes Esta propriedade de extensão por um ponto caracteriza o grafo virado unicamente Mas ele possui 3 propriedades importantes A primeira propriedade é que o grafo virado é universal É por isso que é chamado grafo inerção O grafo inerção significa que cada grafo infinito e com efeito não somente infinito, mas enumerável Cada grafo enumerável é isomorfo a um subgrafo induzido de grafos literários E como mostrou, a prova é muito simples Se você acha nisso ou defensa nisso por um minuto você declara Vamos mostrar Você usa recursivamente extensão por um ponto Denumeramos todos os pontos deste grafo E começamos com x1, x1, você pode enviar x1 no ponto qualquer Ok, x2 agora, x2 seja adjacente a x1, seja não Mas você pode usar a propriedade de extensão por um ponto para escolher um ponto na mesma relação G3, etc, etc, somente como recursão É universalidade A propriedade número 2 é mais interessante É uma outra coisa óbvia Ultra homogênea Ultra homogênea significa que se temos 2 subgrafos induzidos finitos A e B É isomorfos Então cada isomorfismo entre eles i pode se estender até um homomorfismo global Aqui a prova é mais ou menos muito parecida Mas podemos enumerar todos os elementos do grafo errado e fazer a mesma coisa recursiva O problema é que no final a imagem de A, que ela é esta construção recursiva, pode ser um subconjunto próprio Para evitar isso, você usa este argumento vai e vem Vai e vem para assegurar que todos os pontos são Você, na construção de j, nas duas divisões Para assegurar que todos os pontos eram objeção É simples Não simples Terceira propriedade é a unicidade Se temos um grafo enumerável Universal e homogênea Então este grafo é único Que no conjunto de aplicamentos de smartbis É o mesmo Nesta prova que vai e vem entre dois E estes 3 grafos, 3 propriedades Peritilizam o grafo unicamente É o único grafo infinito, numerário Que possui a propriedade de extensão por um ponto ou talvez um único grafo ultra homogêneo e universal Este objeto é relativamente bem compreendido Não somente o objeto interessante, mas o seu grupo de automófismos é mais interessante Mesmo o grupo de automófismos é bastante bem entendido Este grafo é um espaço médico com os valores 0 ou 2 Então pode-se dizer que ele é o único espaço médico muito homogêneo, universal como é que ele fala assim, dos espaços com valores 0 ou 2 E esta construção pode ser generalizada pelos métricos mais reais E aqui um espaço médico aleatório Eu vou construir da mesma maneira Ok, então Seja Nu Mi Como dizer Mi Como dizer, a mínima metida de probabilidade sobre reais positivas e a gente não pode ser atômico, mas pode ser atômico. Isso significa que a medida é educada e o intervalo é positivo. Por exemplo, a unidade de direito da distribuição normal na zona da Oceana pode ser? Posso fazer uma pergunta? Eu entendi uma coisa. O grafo oratorio universal que dizemos antes pode ter entre os pontos medidas 0, 1 e 2. Porque se demonstra que se tem mais T2, se pode estender o grafo a outro ponto. Ah, não, não, não. O universal para todos os grafos. A demonstração de toda forma que este grafo tem a medida de 0, 1 e 2. O grafo tem que estar como espaço médio. Ok, pode ser o grafo. A pergunta é a outra. A demonstração esta que você disse que se tem distância 3, se pode reduzir a 2, não vai também no caso de 0? No caso de 0? Já deve existir. Já deve existir porque com a extensão você, a extensão, quando você pode criar extensão, e nesse extensão ela tem, ele tem caminho 2, tem distância 2. Aí pela propriedade da extensão, isso implica que já deve existir um caminho de 2, mas não pode, não tem como descer de 2. Porque você tem dois pontos e você está colocando um ponto no meio. Então, de 2 não tem como descer de 2 para 1. Não, não pode subir de 0 a 2, esta pergunta. Por que não pode? Não, mas a propriedade não é para 0. Você dá de 2 a 2. Dado 2 pontos você tem 2. Isso é 0. Mas se 2 pontos não tem, não tem nenhuma arista entre eles. Não se pode fazer o mesmo rastro, não se pode estender o grafo... Não, não. Não, mas a distância 0 não é que não tem arista, é distância 0, os pontos coincidem. Ah, distância 0... Precisamos adicionar um ponto, um ponto adicional. E nesse caso pode ser 2 se não é que a gente vai adicionar o outro lado. Ok, mas o que eu disse, o exame, eu... Ok, é... Espaço Médico é um pecado? É o pecado, é o pecado mais um... No pecado... É o pecado... É o pecado de 0. É o pecado. Março Médico ali no salto é os espaços Médicos que vai ser mais poulellado. Mas com uma efeita mais... E tem mais uma aumidade desplendidação. Sem muita arsia. Ok, seja de uma distribuição de probabilidade... Qualquer coisa... Por que isso significa? Você tem uma distribuição como, por exemplo, a metade da distribuição normal Então, a única propriedade que queremos é que a medida, no caso do intervalo, seja positiva Se A é menor, então a medida do A é positiva Não, agora, os valores da distância entre dois bônus, m e n, dois bônus diferentes Estão escolhidas a maneira aleatória, seguindo esta probabilidade Mas, aqui, a complicação adicional é que a desigualdade de triângulo pode voltar Agora, a desigualdade de triângulo pode voltar Por isso, fazemos a coisa seguinte Uma vez, algumas distâncias são escolhidas E escolhemos a nova distância, vamos verificar a desigualdade de triângulo Então, se a desigualdade de triângulo não for verdadeira, vamos cortar este valor e fazer uma nova escolha E vamos fazer tantas vezes que é necessário para sem desigualdade de triângulo E dessa maneira, como é essa função? Ok, por exemplo, temos quando são dois, dois, três, e se dá esta Aqui, mais uma vez, os valores são escolhidos como um computador, seguindo uma distribuição Doceano Ok, o valor para um, dois, é isso Zero, 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 trinta e cinco, etc, etc, ok Aqui, nada a verificar Dois, três, isso, nada a verificar Não tem possibilidade de voltar a desigualdade Um, três, ok, aqui, é claro que a desigualdade de triângulo não for verdadeira Porque a soma de um, dois, mais dois, três, é menor Este valor é digital Tentamos mais uma vez, estas vezes, temos isto Aqui, podemos verificar que temos o triângulo de triângulo de triângulo Todas as três versões da desigualdade de triângulo de triângulo Nós continuamos Aqui, o que vai acontecer? Eu esqueci Mas acho que aqui não funciona Porque um, dois, mais dois, três, é menor Do que um, mais, não Ah, não, não Aqui, aqui, nada Mas dois, quatro, isso não funciona E por que? Porque Por que não funciona Um, dois, mais dois, quatro É menor do que um, quatro Então ele já está E pode-se mostrar facilmente O processo O processo O processo com probabilidade de um Vai dar Os valores da distância para todas as partes Um exercício simples para força de probabilidade inicial Porque o que significa que o processo não se termina Um determinado Isso significa que os valores para um par Não podem ser escolhidos Um par Escolhemos um número infinito dos valores E todas faltam a desigualdade Um número infinito das desigualdades Mas a probabilidade deste inventor É baseado sobre esta coisa É zero Então é Vamos, vamos ter um espaço Métrico E da mesma maneira Pode-se verificar que este espaço Possui a propriedade de extensão Ou o ponto mais a propriedade aproximada Porque este espaço É É Um número Um número É Um número É Um número Dei Pode ser que as distâncias entre este novo ponto e elementos de A não se encontram no espaço A, porque podem ser distâncias Temos somente um número inumerável de distâncias que possíveis Então, o que eu quero fazer? Seja ε positivo qualquer pequeno, então existe a linha das que as distâncias correspondente são iguais às distâncias entre A e menos ε Então, é uma ε-isometria E agora, o completamento métrico deste espaço Vamos falar U, um espaço de evolução Este espaço pode ser mostrado que este espaço possui a propriedade exata da extinção por um ponto Cada vez que formamos um novo espaço métrico com um ponto tradicional Este espaço já existe Podemos achar sempre a linha que realiza exatamente as mesmas distâncias É uma demonstração bastante fácil Então, temos um espaço métrico Separado Separado Porque é o completamento de um espaço Memorável Separado Completo Que possui a propriedade de extinção por um ponto Vamos ver quais propriedades vamos obter para este espaço E o que é interessante E o que é interessante É que este espaço de evolução Foi construído muitos anos Antes do grafo de errada O grafo de errada foi construído cerca de 1950 Um espaço de evolução em 1954 O grafo de errada é uma das profundidade É o grafo de errada E o que é o grafo de errada E o grafo de errada E o grafo de errada Mesma coisa, se temos dois subespaços métricos finidos e uma isometria entre eles, esta isometria pode ser restitida até uma isometria global no espaço público Então é universal para todos os espaços métricos separáveis e o único a menos da isometria As demonstrações são parecidas, muito parecidas As demonstrações do grafo geral Se vocês estão interessados, vocês podem fazer tudo isso como exercício sem consultar a literatura Não pode ser feito como exercício Não é um exercício Esse padrão Esta construção probabilística é muito mais recente Dos anos 80 Mas a construção original foi bastante complicada Então, como este espaço, porque este espaço foi construído por Roussaint Freire perguntou na época Sobre a existência de um espaço de banana separável e universal para todos os espaços de banana E Roussaint deu uma resposta parcial Porque é bastante fácil de mostrar que o espaço de Roussaint não possui nenhuma estrutura do espaço de banana O espaço linear é impossível Por que? Porque o espaço de Roussaint possui esta propriedade muito forte Ultra homogênea Mas pode-se mostrar que o único espaço normal O debate ultra homogêneo é o espaço de Roussaint O espaço de Roussaint E o espaço de Roussaint não é universal Porque tem muitos espaços médicos com quatro pontos que não se emergem no espaço de Roussaint Então, a resposta foi parcial Excelente parcial O espaço de Roussaint Poucos anos Antes Banach Mas Construíram isso Mostraram que o espaço C01 Das funções contínuas sobre o intervalo Era um espaço de banana universal E o espaço de universal foi esquecido completamente Muitos, muitos anos Várias artigos foram publicadas durante os 60 anos Mais ou menos Foi esquecido muito bem Mas depois Depois Interesse Subjim Muitos 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 De Carma Carvalho E de Grão, por exemplo Que o espaço de Roussaint ocupa muito espaço de seu livro E de Verde Agora Assunto Muito, muito trabalho interessante Muita empresa Ok Agora Vou mencionar um problema O problema é muito antigo Bastante Bastante Ritmáticos Pensavam disso Mas Eu não estaria surpreendendo Se esse problema for resolvido Pela de uma do primeiro aná Por exemplo Não acho que a solução É muito difícil É inesperável Qualquer coisa Mas não acho que é difícil Deve existir Ok O grafo de Rado possui um modelo Pelo menos quatro modelos Que existem Se eu somente lembro um Isso é Podemos mostrar a existência De grafo de Rado Existem muitas provas da existência Mas não somente a existência Existem os grafos concreiros Que podem ser mostrados E possuem essa propriedade de extensão Para um ponto Aqui um exemplo O conjunto de vértices N Os números naturais Ok Dado dois naturais N e N Podemos superviar Sem verta que é a generalidade Que é N e o nome Então Eles São Adjacentes Pertencem ao conjunto de vértices Se adjacentes Na expressão Se descrevemos N Com um ponto digital Com o dígito Número M Dado Escreve 1 E por exemplo 3 É 7.100 Salve até 6 Porque 0 gera 1 A posição 3 tem Mais 4 E Mesmo a ver que se não Salve até 5 E 5 não Porque 5 é sempre 0 Um Muito fácil Esse novo exercício Eu passo lá Para vocês Se você não tem Nada melhor Verificar a propriedade De extensão Do ponto Dado o conjunto Finito das vértices O que isso significa Mas é muito Eu vou fazer Porque é muito simples Dado o conjunto Finito das vértices N1 E escrevemos N1 N2 N1 N1 N K E é N1 N1 N2 N1 K Exatamente O que isso significa Sc команサ um número tal que na sua expansão digital, na posição N1 tem 1, na posição N2 tem 1, na posição M e K tem 1 todas as outras tensão, verifica as probabilidades de distanciamento e tal temos um modelo, mas para o espaço de evolução não tem modelo nenhum depois em 1927, eu busquei a cópia do seu artigo do meu computador o meu analista, mas eu vi esse artigo e Alessandro mencionou esse problema muitos anos depois, nos anos 1950 na publicação de um documentário e é um problema, ok, aqui algumas considerações porque cada espaço métrico separado imerge no C01 espaço de funções metinas sobre intervalo 01 com a métrica suprema, métrica uniforme e o espaço C01, universal e homogêneo com cada espaço linear dado dois pontos, existe uma simetria que seria primeiro ponto pelo segundo mas não é 2 homogêneo é demonstração muito simples porque como é feita, C01 falta a propriedade de distanciamento por um ponto dos três pontos, então where? por exemplo, 0,1 e meio, não é? feita, 0,1 e meio, é? não existe a função na distância em meio de todos os três, claro E no mesmo tempo, existem os pontos, as funções, dizemos x e 1-x, parece que a função meia é a distância meia do x do 1, isso significa que não existe isometria e envia x para 0, 1-x para 1. Então a ideia, a ideia de que a corria do espaço de um som consiste em funcionar com continuos. Isso consiste em funcionar bastante aleatório, bastante difícil de quantificar, qual sentido. Mas pode ser na minha opinião muito promitivo. Promissora e promissora. Precisa definir uma noção de aleatoriedade de uma função, irregularidade, qualquer coisa como a dimensão fractal, alta, qualquer coisa como isso. E todas as funções como essa propriedade, a propriedade de extensão como um ponto, qualquer coisa como isso. Mas é aberto. O problema aberto é muito, muito antigo. É entre os problemas mais antigos na existência. Não é explicível. O problema é conhecido. Tem gente que trabalha, que pensa, que se desculpa. O problema é conhecido. Sempre aberto. Precisa de uma abordagem nova. Ok. Aqui o teorema tem. Então eu vou falar de resultado na série mais influencial. Apresentado, graças a este resultado, o trabalho sobre o espaço de Eurozone e Comissou. Comissou e temas muito inteiros. O tema de USPENS, que é bem. É uma dimensão de grupo polônica. O grupo polônico é chamado Polonese. E separável, ele é utilizável, totalmente completa. Alguns exemplos dos grupos polonenses. E foi um problema aberto, um problema de Stanislav Kohn. O grupo polônico é chamado, no famoso, na escorte de boba. Na escorte de café, no banco. Escolta de café, no banco. O banco, no Márcio e todas as outras. E lembrando a ser veras, a ser veras matemática nesse grupo. e problemas abertos, basicamente, muitos não descobriam um problema foi sobre a existência de um grupo polonês universal um grupo polonês que contém uma cópia de cada outro grupo polonês e o Spensky respondeu sucessivamente sim e o seu exemplo foi um nome de dois exemplos ele tem dois exemplos o segundo exemplo foi o grupo de isometrias e o espaço de Jouleson, não é quando é a posição de Jouleson e o espaço de Jouleson é a pologemia, o outro a pologemia e este grupo é muito rica porque o espaço de Jouleson é a pologemia, o outro a pologemia então tem muitos, muitos de Jouleson, e este grupo não é só e isto é claro que os morrões são dos grupos não é só e eu acho que não é o tema tento para mostrar como este caso, para o primeiro, signo, para o segundo eu falo assim de, carrega então, estaia, portada posso voltar, posso voltar mais tarde posso voltar mais tarde se tem tempo ok então o resultado mais superiante mais tarde mais superiante era o teorema de Holmes e eu vou mostrar ela é quase impossível o resultado é acreditável o resultado é totalmente incrível então cada espaço imétrico pode ser imerso num espaço normado num espaço privado por exemplo se x é separável o espaço imétrico é separável então x pode ser imerso num espaço C01 é o resultado que vai arremasar mas mas a coisa é que esta imersão não unem o mesmo espaço pode ser imerso num muitos, muitos espaços diferentes um exemplo mais desobvio n com a distância C01 se emerge por exemplo no espaço de Hilbert se você toma os elementos básicos por comprimento e normalizado cortado até raiz 2 sobre 2 então as distâncias 2 a 2 são 1 entre 2 elementos espaços L1 e muitos, muitos outros tipicamente os espaços métricos normais podem ser imersos em muitos espaços em muitos espaços que são diferentes da maneira que eles geram esses espaços mas segundo o terema surpreendente terema de Holmes suponhamos que o espaço métrico pode ser imerso num espaço que não está aqui suponhamos que 1 seja imerso imediatamente num espaço normal da maneira que esse espaço contém 0 que é sempre possível que ela é translada podemos fazer o translado da maneira que 0 pertence o translado é a simmetria 0 pertence a esse espaço e o gera topologicamente o espaço D então o nosso espaço é linear gerado pelo 1 é denso então duas coisas extremamente estranhas primeira coisa que é 1 menos 0 é linearmente independente consiste em linearmente independente então a estrutura métrica diz que a imagem deste espaço é é fantástica esta relação esta estrutura métrica é mais surpreendente que a norma de cada elemento é unicamente determinada existe um espaço só que não tem um espaço único espaço é é coisa bastante estranha quase chocante é este espaço único a prova original foi bastante longa bastante complicada mas a prova foi simplificada pela ultimante francês Julien Meleret agora a prova ocupa meia página muito simples este espaço único espaço que contém o espaço é chamado espaço e a coisa mesmo bastante surpreendente muito profunda é esta demonstração técnica baseada sobre a teoria dos espaços urbana avançada a teorema de Jules Godfrois e Nigel Kauff o espaço é o universo dos espaços urbanos e tem muitos este espaço não é isamorfo não é isamorfo mesmo aos outros espaços urbana municípios em ms então é um espaço novo a minha opinião é o que foi mais surpreendente agora o resultado mais vicente nessa área tem muitas publicações sobre o espaço de evolução mas na minha opinião pessoal que não é objetiva você vai olhar qualquer o resultado que eu vou mostrar é mais interessante mais recente entre as resultados interessantes ok grafo geral possui a propriedade seguinte chamada indivisibilidade as vezes ou indus ind 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 profundibilidade extradibilidade mas o que isso significa se você tem o espaço grafo geral você divisa as vértices em duas classes dois subconjuntos Então cada um deles é um grafo, um grafo induzido Pelo menos um deles é isomorfo ao grafo virado Então dividindo em duas bases Os vértices você não pode destruir o grafo virado O grafo virado vai vir junto 1 e 2 e grafo virado Como mostrar a amostra elementar? Fantástica, absolutamente! Nessa série tem muitas provas simples Aqui, ok Vamos verificar Suponhamos que temos dois subconjuntos de juntos A e B Tais que nem A nem B não são isomorfos É um grafo virado, nenhum O que isso significa? O que significa que A não é um grafo universal Um grafo virado Isso significa que A falta a propriedade de extensão por um ponto Existe um subconjunto venido qualquer E existe uma extensão pelo ponto A Um ponto A conjunto com um conjunto de arestes Tal que A não pode ser realizado no A Tal que A não pode ser realizado no A Não pode ser no A Espeguemos o A com essa propriedade de extensão A mesma coisa por B B não isomorfo ao grafo virado Existe um subgráfico finito induzido E uma extensão pelo ponto B E uma extensão pelo ponto B Que não pode ser realizada em B Fazemos agora a coisa seguinte Colocamos junto Dois conjuntos finitos Para alterar o grafo virado E construímos uma extensão Que para um ponto Que é adjacente As mesmas pontos aqui Que A E claro que esta extensão não pode ser realizada em um grafo virado Então o grafo indestrutível Ok Aqui O que isso significa Pelo espaço de Urson De verdadeiro ou não Para formular o problema da forma correta Vamos estudar um problema semelhante Um problema parecido Na engenharia dos espaços de Riemann Na análise funcional Um problema preeminente que foi aberto Há muito tempo E a solução foi muito famosa O problema de distração No espaço de Riemann A solução desse problema Diz a coisa seguinte Que Pelo espaço de Riemann A propriedade crescida Não tem lugar A esfera unitária No espaço de River Pode ser dividida em dois subconjunos A e B Tais que As visibilianças pequenas De A e de B Não contêm uma cópia de esquerda Então O problema original foi Mais ou menos Tem muitas reformulações Mas o problema foi o seguinte Problema de Riemann Problema de distração O famoso problema de distração A esfera unitária No espaço de Hilder Hilder L2 De dimensão infinita Dividimos Dois subconjunos Qualquer Não fechadas Não abertas Topologicamente nada A esquerda E Temos um Epsilon É verdade que A Desenhança Epsilon Desenhança Do A Não tem A cópia Da esfera original Cópia isemétrica Da esfera De dimensão infinita Ou Epsilon Desenhança de B Não tem uma cópia Da esfera Porque literalmente A e B Não pode ser Porque podemos escolher Dois conjuntos Densos Logicamente Ruins E por isso Aqui Não tem problema Discreto Ou Curado Esses amas Edson Desenhança É o mesmo Problema É verdadeira Que a esfera Não é possível Indestructível É Resposta não Pode Diminuir Angulos Da esfera As desenhanças Bastante Vigenas Então Os amas Não mantêm A cópia da esfera Então É claro Como formular o problema Para o espaço de ilusão Como é feito O problema Somente Tem sentido Pela esfera No espaço de ilusão A esfera unitária Por exemplo Para o espaço inteiro Não é limitado Ele é muito fácil Mostrar que não A resposta é ninguém assim A resposta para a esfera É oposta A esta situação No espaço de ilusão A prova Foi extremamente difícil Muito difícil Combinatória E Muito difícil É porque eu sei muito bem Porque eu fui Referido a esta articula Mas Como pergunta Foi a minha Eu Tive a responsabilidade Moral É Então A esquerda Do espaço de ilusão Tem propriedade Oposta Que é uma Desta 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 Tecnologia Na origem Na origem De análise Inçanta Está em Autolacilação Não 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 A Mas A Demonstriação não pode ser, não tem comparação de neutral como o grafo gerado, o grafo gerado ele faz ok, a última coisa, a última slide então é a cell light, mais ou menos a cell light o que acontece no caso não separado? um problema na verdade que é bastante interessante mas eu sou quase tem que ser tese que isso exige qualquer coisa como força, como independência dos axiomas de conjuntos seja m um cardinal qualquer não numerário não, zero existe um grupo topológico do peso m como base de um cardinal m e universal para todos os grupos com uma base m é aberto para cada m cada m é aberto não iniciamos nada ok e o que surgiu na minha opinião o grupo igual não existe pelos grupos poloneses grupos de peso alheceram essencialmente os grupos universais são naturais eles existem na natureza não são artificiais temos três exemplos agora de grupos universais todos os três são muito naturais o primeiro o grupo que os pensamentos são o segundo omea o 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